Vamos agora criar um relatório que eu costumo chamar de tipo ficha. Você pode imprimir, colocar as informações uma embaixo da outra ou uma do lado da outra. Isso é utilizado principalmente para tabelas que possuem muita informação. Você não consegue disponibilizar uma sequencialmente uma do lado da outra, você cria esse tipo ficha. Então vamos lá, vamos lá em criar, relatório em branco, como nós fizemos da outra. Vou no modo design e vou aqui, design, folha de propriedade, vou colocar aqui, estoque, de novo. Vou colocar essa tabela estoque aqui e vou adicionar os campos. A diferença, na hora que eu vou adicionar os campos, ao invés de colocar no formato tabela, eu deixo nesse formato aqui. Opa, não selecionei tudo. Vamos colocar aqui e vamos em organizar. Eu vou colocar empilhado. Eu posso trabalhar com os dados empilhados. Eu posso fazer isso aqui. Vou selecionar a página inicial. Isso aqui, tá? Código material. Vou colocar aqui descrição. Colocar corretamente. Data de cadastro. Valor médio. Separar aqui. Saldo inicial. Estoque de segurança. Eu vou abreviar aqui, unidade e medida. Família. Tá? Aonde que eu posso agora aumentar essa descrição, tá? Esse campo descrição. Repare que eu tenho que desformatar, tirar o layout, para que eu possa aumentar ou diminuir os campos exclusivamente. Então, eu venho aqui em organizar. Remover layout. Então, ele vai permanecer no layout que eu determinei. Só que agora eu tenho autonomia de aumentar ou diminuir os campos. Eu venho aqui, ó. Aumento, data de cadastro, valor médio, estoque de segurança, unidade e medida pode deixar aqui. E a família vamos aumentar aqui, tá? Deixar desse tamanho também. Só para que você possa entender a funcionalidade desse relatório. Esse vídeo não vai ser muito longo, tá? Vamos colocar aqui um título, opa, design. Vou colocar aqui um, não, um rótulo. Listagem de materiais. Tá? Vou colocar aqui a página inicial. Vou colocar 17. Centralizado, negrito, tá? Deixar automático. Vou jogar para cá. Não vou ter nada no rodapé. Tá? Vou chamar de RLT Stock 3. Opa. 3, tá? Tá? Fechar, ó. Quando eu exibo ele, ó. Uma informação. É como se fosse uma ficha de cada material. Você vai ter uma listagem em formato de ficha de cada material. Tá? Se eu for visualizar a impressão, ó. Tá? Caso eu queira tirar, é o mesmo processo. Tá? Eu quero tirar o plano de fundo, alternativo. Eu posso fazer. Se eu quiser tirar essas bordas, tá? Isso é mais para mostrar para você. O que nós podemos fazer aqui. Tem outras e muitas e muitas combinações que a gente pode fazer nos nossos relatórios, tá? Então, para a gente não se estender muito, a gente vai falar um pouco mais isso no modo avançado, tá? Quando a gente pode criar relatórios com subrelatórios, tá? Principalmente quando você quer criar um relatório onde você tem um valor orçado. Vamos supor que você tenha uma tabela, né? Onde que você compare o valor orçado com o valor realizado entre contas, né? De um plano de contas financeiro. E você quer saber a diferença entre essas informações. Então, a gente vai ensinar a fazer isso lá no modo avançado, tá? Entre o orçado e realizado, por exemplo, de cada conta. Como é que a gente pode disponibilizar isso? Então, é um trabalho, é um relatório mais requintado que a gente pode fazer aqui. E se você quiser aprender realmente a programação de relatórios, entender como é que funciona toda essa arquitetura de relatório, eu já, antemão, convido a você a fazer o treinamento de VBA, tá? O VBA do AXE, onde a gente ensina como funciona, qual é o mecanismo de funcionamento da programação de relatório. Tenho certeza que uma vez você entendendo como funciona essa arquitetura, você vai fazer qualquer tipo de relatório que você imaginar aqui no AXE. Como eu já disse inicialmente, esse relatório do AXE é um dos relatórios mais avançados de todo o banco de dados, de todo o software existente no mercado, tá? É muito fácil de você manusear, de você criar, e você aqui pode fazer várias e várias combinações da sua imaginação utilizando os relatórios aqui do AXE, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai aprender como a gente coloca um subtotal, tá? criar os agrupamentos, criar um subtotal, tá? Para que a gente possa finalizar essa parte aqui, esse módulo de relatório, tá bom? Vejo você no próximo vídeo e um forte abraço. Tchau, tchau.